O segredo é girar! Bora! O segredo é girar! O segredo é girar! Aqui é só os ponteiros! Boa prova! O que você consegue fazer? Bora! O segredo é girar! O segredo é girar! O segredo é girar! O segredo é girar! Eu já lembro delas! Como você tem aqui com esse garoto! O segredo é girar! O segredo é girar! Estamos juntos! Isso é figurinha! Que é isso? Beleza? Beleza? Xandão! Cabeira! e aí pessoal tudo bem com vocês estamos oficialmente na prova largando aqui da rodovia índio tibirissá e aqui acho que ainda é Ribeirão Pires São Paulo largando aí para o BRM 300 do clube Aldax ABC e aqui comigo está minha digníssima Olá tudo bem? Vamos embora! E aí Messi? Vamos que vamos! Uma boa prova hein? Que Deus abençoe! Voltar com o brevê para casa hein? Com certeza! Tamo junto! O segredo você sabe qual que é? Eu deixo lá! Bora! E aí! E aí! Bora! E aí! E aí E aí E aí E aí E aí Praça do Pôr do Sol, Suzano, São Paulo. Estamos com 30 quilômetros percorridos em 1 hora e 26 minutos. Então é isso aí pessoal, certo? Se não for inscrito no canal, já se inscrevam, curta, comenta e compartilhe, que dá trabalho para fazer. Certo, e é isso aí? Bora acessar o Rodonel agora, com 36 quilômetros aqui, estamos saindo de Suzano e indo no sentido Rodovia de Tonsena. E aí meus amigos da Barraca do Coco, não foi dessa vez que fui aí. Ponte dos Pebas. Rodovia de Tonsena. Sejam todos muito bem-vindos. E aí? E aí? E aí? E aí? Rodovia de Tonsena. E aí? E aí? Tranquilo? Já carimba seu passaporte aí então? Carimbado. Aqui nós vamos carimbar o nosso, certo? E aí? Passaporte carimbado? Carimbadíssimo. E aí? Tá fácil? Passa nunca. Passa nunca é, né? Passa é ficar no sofá. Não é? Tem Faustão, nem tem Faustão assim. É isso aí pessoal. Então, PC1, passaporte carimbado. Agora é voltar aí pra Carvalho Pinto aí. Seguir para Tremembé. Então temos aí mais uns 70km aí pra chegar no próximo PC. Certo, PC? Certo. É isso aí. O segredo é girar. Aê meu brother. Esse cara é monstro. Qual que é o seu nome? O segredo é girar. Márcio, lá do Taboão. Márcio. Tamo junto, hein? Aí, o Márcio falou que encontrou a gente no YouTube. Fala aí, Márcio. Comecei por causa desse cara aqui. Ele é monstro. Você é monstro. Não me xingando, tá bom. Tamo junto, meu irmão. Parabéns aí. Tamo junto. E o segredo você sabe qual que é, hein? Olha lá. Tatuagem. Tatuagem é ok. Parabéns, hein, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Vambora. Fazer. 20 minutos depois, estamos de volta, certo, Jeff? Isso aí, ó. Agora são 9h50 da manhã. Largamos às sete. Enquanto estão de volta ao acostamento. É, viu aí, galera? O canal tem um alcance. Galera vindo para as provas aí. Por causa dos mais influencers digitais. Tamo junto, meus amigos. Então, já sabe, né? Deixa aquele like aí que dá trabalho para fazer. E fortalece. Tamo junto. Seguinte, pessoal. O percurso agora é seguir na Carvalho, Pinto, até a Dutra. A gente vai cruzar por cima da Dutra. Fazer o retorno. E voltar. E na volta a gente sobe lá o Pico do Urubu. Lá no fundo, ó. Deixa aí nos comentários. Vocês conhecem aí o Pico do Urubu. É a última serrinha aí que a gente tem para subir do dia. E é isso. Estamos aqui no 300, né? A gente vai chegar lá com uns 250, aproximadamente. À noite. E agora é 90km de acostamento aqui na Carvalho. Até o PC que é virtual. E na volta temos um PC físico lá no Olá. O famoso posto Olá. Então, vambora que conseguiu de girar muito. Ae, quem disse que a gente vai arrumar um gravel para fazer? Vambora. Olha ele aí. Estava demorando. Graal Market de lata. O famoso Graal de lata de Guararema. Aqui estamos nós. KM 67 da Ayrton Senna. Aqui é bem na divisa de Ayrton Senna com Carvalho Pinto, hein? Chegando em Guararema ainda. Estamos girando. Agora sim, estamos oficialmente na Carvalho Pinto. Aqui a brincadeira começa, ladies and gentlemen. Agora é o famoso... Sobe e desce. Desce e sobe. Vambora. Aqui tem um sol para cada um. SP 70 sentido leste. Partiu. Dom Pedro I. Dom Pedro I. Ficou para trás. Já giramos muito nessa Dom Pedro I, hein? Quem acompanha a gente do canal aí sabe disso, né? Se você não sabe. Se você não sabe, dá uma olhada nos vídeos aí, ó. BRM1000. Terceiro episódio. A gente girou aqui. Teve também o Chesami. 200 do Chesami que a gente girou. Dá uma olhadinha nos vídeos aí, pessoal. E deixa aquele like. Compartilha aí nos grupos também, para a galera conhecer. Certo? Para fortalecer. Vambora. EVB. Vambora. 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 Serviços. Vambora. Pão com salame. Vambora. 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 Fazer nosso piquenique aqui dos 100km. Os 2km aí estão frangachados. Sério, Jess? 7 minutos até lá. Agora a gente vai ver o nosso piquenique aqui dos 100km. Deixa eu passar direto, né? É isso. Vambora. Ah, pessoal. Conversando aqui com a minha dupla. Jessica. Acabei não filmando ali. Então, passamos do frangassado. Nem precisou de parar lá. Porque fizemos uma parada ali no pedágio. Tinha água, café. E eu estou trazendo o PC. O PC aqui comigo. Estou bem alto. Estou bem alto suficiente, né, galera? Então, não precisa de ficar refém aí dessas paradas aí. Então, com isso, a gente ganhou tempo e economizamos a grana. Certo? Certo. É isso aí. Parabéns, Randonews. Muito bem. Obrigada. Feliz pra nós. Vambora. O segredo é girar. Quase 45 graus, hein? 1h20 da tarde. O sol tá quente. Ó. Onde ele tá aqui, ó. Mas tá agradável. Não tá ruim, não. Ventinho de outono aí. Tá dando uma refrescada. E agora vamos dar uma paradinha nesse pedágio aí pra ficar um pouquinho na sombra. Você é louco? Estamos girando aí direto aí no sol. É isso aí. O segredo é bronzear. Olá! Finalmente você não chegou. Agora na ida aqui no posto lá com 140km é só abastecimento. Precisa de andar mais 10 pra frente, tirar foto na placa e voltar. Aí sim aqui é parada obrigatória na lanchonete. Aí é ponto de controle. Mas enquanto isso, ó. Fala aí, Jéssica. O que você tá fazendo aí? Sonho. Técnicas randoneia, hein? É. Mostra aí pra galera. Toma. Vai. Aí sabe o que tá fazendo, hein? É isso aí, pessoal. Então deixa o like aí porque... Vai! 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 Pessoal! Olá! A gente abasteceu de água aqui, ó. Estratégicamente. Porque se a gente vai ali, onde tá o PC, aí já tem aquela resenha e tal. Já come aquele salgado aí. Já bagunça tudo, né? Já demora. Então, como a gente vai precisar de tirar uma foto ali e girar mais 20km aí, até voltar aqui. Então só pegamos a água mesmo. Ficamos só o tempo suficiente aí, o necessário. Vamos lá fazer o PC e volta aqui. Aí sim. Aí é a resenha. Certo? Então, até daqui a pouco. Tchau! Olá! Olha nós de novo aqui novamente, pessoal, em Taubaté. Mas a gente vai fazer só o retorno aqui, ó. E fazer o reverse aí. O mesmo caminho de volta. Vambora! Metade já foi. 150k. Sérgio? Tamo junto. Dá aquele likeão aí. Chama, papai! Alô, Léo! Tamo junto! O segredo é girar. E a mamã lá, hein? Nossa querida mantiqueira. Que tanto amamos, ó. Tchau, obrigado! Aqui, ó. Caminho de volta. Fica! O PC da Platte. 150km, hein? Tá plena, mulher! É isso aí! Não adianta! PC virtual? OK! Bora! O segredo é subir e serra, viu? Vamos! Bem-vindos! Agora sim, pessoal. Chegando no PC físico. Com 161km em 8 horas e 37 minutos. Chegamos. Uhul! Uhul! Eu esqueci que eu tava no Aldax ABC, ó. Comi um pastel ali. Mas pode ter certeza que é muito bem-vindo e não vai sobrar pra cachorro comer, não. É isso aí, pessoal. O segredo é girar. Aldax ABC. BRM 300. Valeu, meus amigos. Obrigado, hein? Boa! Tamo junto! Bora! Só falta metade agora. Tchau, olá! De volta na estrada. 17.6, média geral, hein? Estamos com 161km. Agora é 4 e 12 da tarde. 9 horas e 11 minutos de tempo de atividade. Está eu e Jessica. Então bora que o segredo é girar. É só levar as naves pra casa agora. É só levar as naves pra casa agora. É só levar as naves pra casa agora. É, pessoal. Mais um sunset na estrada. É isso aí. Aquele nosso momento de agradecimento, certo? Exercer aí a nossa gratidão do dia por Deus ter nos guardado até aqui. ter nos proporcionado aí um dia maravilhoso, certo? Gratidão. Muito obrigado aí por tudo, por todos os livramentos. Muito obrigado aí a cada um de vocês aí por todo o apoio. E é isso aí. O segredo é agradecer sempre. E claro, né? Não podia deixar de agradecer aqui, ó. Minha digníssima, minha parceira, minha super randonilce, né? É. Tamo junto. Muito obrigado aí. Parabéns. Obrigada a você. Tá girando muito. Obrigado por sua companhia, por ser essa parceira, essa pessoa maravilhosa. E de me aturar aqui, né? Que não é pra qualquer um não, viu? Tamo junto. T-LOG. T-LOG. Aê! Duzentou. Parabéns, hein? Nóis. Isso aí. Só nos restam mais cem agora. Beleza, pessoal? Lá no PC a gente se fala aí daqui. 45km. Acho que mais umas duas horas e meia. Tamo lá. Vambora. TUNELS. Eu tô com fome. Não quero saber. Só quero saber o que tem de bom aí pra nós comer. Acabou o vinho. Eles tomaram tudo. Eles tomaram tudo o vinho. Vem, amigo. Pode sentar. Falei que é monstro, filho. É. Eu que não me cuide não, viu? Mais um PC. Quantos caímos aqui? Ah, agora vocês já estão com 200 e... 245. É isso aí, senhor Jorge. Olha os veteranos aí, ó. Valeu, hein? É nóis. É nóis. Então, ó. PC, 4, 265km brevetado com sucesso em 14 horas aqui. É isso. Agora é comer o nosso macarrão com flango e partiu subserra, né? Parabéns, viu? Obrigada. Vamos junto. É nóis. É nóis. Já deixa aquele like aí, porque é trabalho pra fazer. A serrinha já foi, hein? Já. Graças a Deus. Zeramos a serrinha de Mogi. Meio que do átomo, né? Mas... É. Mas zeramos. Já estamos aqui em Mogi, do outro lado. Olha lá as montanhas lá que a gente passou. No escuro. 260km aqui. 15 horas e 44 minutos de atividade. Agora são 10 e 45. Restam aí 40km pra gente fazer em... 4 horas e... 15 minutos, certo? Então... Vambora que ainda tem pedal. Aí tio. 290km aqui, hein? Ribeirão Pires. Estamos chegando. Trezentou, hein, pessoal? Aí sim, hein? Agora é só caribar aqui o passaporte. E boa! O segredo é brevetar. E esse com gostinho especial, hein? Primeiro trezento da Jéssica. Parabéns, hein? Obrigada. Apresentou. E olha o sorriso no rosto aí, ó. Do jeito que tem que ser, ó. Top. Muito bom. Certo? É isso aí, ó. Vamos juntos. O segredo é girar. O segredo é girar. Aldax ABC. O segredo é girar. O segredo é girar. O segredo é girar. O segredo é girar. O segredo. Sai! A motivação aí, ó. Chegar no sprint. Aí sim. Pô, 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 pô! Pô! Até fogo, senhor. Parabéns. Olha o sorriso aí, ó. Tá prendendo, né? Valeu, hein? É, pessoal. Chegamos. Você não viu os dois? Não, né? É, pessoal. Chegamos. Você não viu os dois? Não, né? BRM 300. BRM 300 com gostinho especial esse, hein? Parabéns, hein? Valeu. Obrigada. É. Show. Girou muito, hein? Valeu. Obrigada. Isso aí, pessoal, ó. Acredita que acontece, certo? É o que eu sempre falo. Todos conseguem brevetar. Só saber fazer, né? Pra levar. É isso aí. O segredo é girar, né? É isso? Qual que é o segredo aí? O segredo é girar. Hoje eu descobri a essência, a verdadeira essência do segredo de girar. Quais as suas considerações aí do seu primeiro PV 300? Então, foi um pedal longo, mas assim, não foi difícil. Só giramos o pé de vela, não fiz força e estou aqui. Parabéns. Obrigada. Então, é isso aí. Certo, pessoal? Mais um brevet pra conta. Então, já sabe, né? Deixa aquele like aí. Curta, comenta, compartilha. Porque dá trabalho pra fazer. Certo, velar? Isso aí. Parabéns. Mais. Chama, papai! Aqui é o Júnior do pedal da endorfina. Aí, Léo, esse vídeo aqui é pra você, meu amigo. Na sua memória. Tamo junto. Você vai de girar, papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.